A gente vive um tempo de muita intolerância, de muita divisão política, econômica e mais do que isso a gente vê o quanto o lado bom, se é que a gente pode falar o lado bom, o quanto existe uma representatividade para as minorias. Com certeza. E eu acho que a mama deve ter sido sempre considerada um ícone para o que você representa, né mama, de uma história. Mas eu sabe que eu nunca tive muita percepção disso aí, eu sempre achei que eu era normal, nem todo mundo. Mas hoje você tem essa consciência. Um pouco de tantas pessoas falarem, não, você é reconhecido em qualquer lugar do país, você é ícone. Ai gente, eu não sou isso, mas o povo acha que eu vou fazer. Pois é, mas em 2021, você que nasceu como Luiz Henrique, você alterou seu RG para constar o seu nome social. Pois é, porque eu era conhecida como esse nome. Eu falei, nada mais justo do que eu sei. E foi por causa do banco. O meu gerente de banco falou assim, escuta, por que você não põe seu nome realmente no seu cartão? Falei, qual o nome é? Mama Brusqueta. Falei, pode? Falei, pode. Então ele me fez. Tá. Então, toda vez que alguém viu meu cartão, olha, Mama Brusqueta, é verdade. Falei, é verdade. E aí saiu uma notícia de que eu tinha feito a passagem. Uhum. Do nome. Ah, a passagem do nome. Do nome. Ah, tá. Que eu tinha feito a, como é que você fala? A mudança. A resignação, né? Que eu tinha me tornado trans. Eu falei, ah, não foi isso. Mas eu vou lá no... Marquei lá no Poupa Tempo. Fui no Poupa Tempo. No dia que eu fui, eu falei, eu vim por o meu nome social. E eu de máscara. Que nome social? Mama Brusqueta. Mama Brusqueta, é você mesmo, é você. Aí três daquele guichê me pegaram, me levaram para outro guichê. Em 20 minutos eu estava com o nome mudado, com o sobrenome que eu botei da minha mãe e do meu pai. Então eu fiquei. Pitirillo, Henrique. Mama Brusqueta Pitirillo Henrique. Pitirillo dos italianos e Henrique dos portugueses. Mas você também reconhece que com essa sua atitude, você ajuda a desmistificar. É, que não é nada demais, é minha vida. É, e ajuda também as pessoas menos esclarecidas a entender que isso faz parte de uma realidade. Além do que, fisicamente, o universo conspirou contra mim e a favor de mim. Por quê, mama? Porque todo o meu órgão sexual interiorizou-se e eu não sou mais, nem com pontinho, eu não tenho. Sério, mama? Eu tenho exatamente um órgão feminino. Um órgão feminino. Eu mostrei para a Cátia, eu vou te mostrar depois. Tá. Eu mostrei para a Cátia e a Cátia falou, eu tenho certeza, ela é menina. Eu virei moça. Ô, mama, e como é que você lidou numa época de tanto preconceito? Você sentiu isso na pele ou não? Você sabe que eu nunca senti preconceito. Não, mama. Não posso dizer que alguém me... O máximo que eu ouvi assim de hater, eu falo assim, ah, essa gorda, chata, ou então, essa velha, essas coisas assim. Eu também acho que eu sou gorda, eu sou meio chata às vezes e sou velha. Então não tem nada que me ofenda. Mas ao longo da sua caminhada, você nunca enfrentou? Nunca, nunca, nunca. Porque hoje está mais naturalizado. Eu enfrentei mais na infância, no colégio, nos bullying daquela época, do que... Porque o povo lá no meu tempo me chamava de Tanajura. Porque eu era toda certinha, mas tinha um bundão. Aí eu chamava de Tanajura. E ninguém me ofendia, nunca me bateram. Ô, mama, a mama brusqueta, ela foi um acontecimento artístico, a gente sabe. Foi, foi. Mas quando você era pequena, você tinha vontade de se travestir? Você tinha vontade de se ver mulher? Não, não, não. Eu tinha vontade assim, é... Quando eu era pequena, eu era muito ligada às artes que eu te falei, né? Não sei se eu cheguei a contar aqui, se eu já cheguei a contar pra você. A gente não tinha televisão, a gente tinha rádio. Você cantou pra mim no podcast. No rádio, a gente ouvia as novelas da Rádio São Paulo, que era o que a minha mãe ouviu o dia inteiro. Teatro Manoel Durenze e tal. Quando veio a televisão, eu me apegava em quê? Em Gincana, que bom. E também nos Histórias Maravilhosas Bendix, que eram histórias de Christian Andersen, desses que escreveram pra criança, contos de fada, contada por ela, ela já grande. adulta. E também tinha o Grande Teatro Tupi e tinha o Concertos para a Juventude, que eram televisionadas diretamente do Teatro Municipal, onde tinha balé, orquestra. Então, a minha vida toda foi isso. E eu lia muito contos de fada, tipo Tesouro da Juventude, aquele outro que é Milha Uma Noite, aquelas coisas. Então, a minha vida toda artística era isso. De pequena também, eu fiz um programa ontem com a Daniela Boquer, que a minha irmã, quando ela veio fazer a homenagem, ela falou assim, aí eu me lembro do tempo em que a gente morava num sobrado. E a minha rua do lado, onde tinha a sacada do meu sobrado, era uma rua asfaltada. Eu pegava caco de tijolo e ficava desenhando figuras imensas, bailarina, super-homem, casinha, navio. Então, a minha vida toda foi cercada por essas coisas. Foi coisa artística. Artística. Mas aí, depois, na vida adulta, entrou Mama Brusqueta, como uma personagem. Aí, eu comecei a desenhar, nessa época, aí eu comecei a desenhar figurino. Tá. Onde eu fui, eu desenhava, gostava de desenhar rosto. Meu primeiro rosto famoso foi Ronifon, aquelas coisas todas. E aí, eu fui sendo criada e sendo... Incentivada a ir pelas artes, né? Incentivada a ir pelas artes, que era o que mais me agradava. Sim. A vida inteira. Mesmo fazendo escola normal, fazendo a escola normal, ginásio, aquelas coisas todas. Até que eu fui pra uma escola de contabilidade, nada mais prático para uma virginiana fazer do que contabilidade. E que o diretor da escola era diretor de teatro e me convidou pra fazer, pra entrar num grupo de teatro. Foi onde eu entrei. Aí, comecei a ganhar prêmio, porque eu era atriz. Não, vamos... Agora, Mama é uma das maiores atrizes que eu já vi em cena. Sim, imagina. Não é nada a ver. Sim, sim, Mama. Você é. Você sabe que você é. Você é uma grande atriz. Ah, eu faço o possível. Você tem muito talento. Eu faço o possível. Mama no palco é muito legal. Eu faço o possível. Eu faço o possível. Eu faço o possível. Mas eu acho que é importante também hoje você ter essa consciência, né, Mama? De que a sua personagem, Mama Brusqueta, deve ter aberto muitos caminhos. Eu, por exemplo, fui a primeira pessoa, eu acho que eu fui a primeira pessoa a fazer um papel feminino numa revista eletrônica de manhã. que eu fazia Condensa Giovanna e eu criei para o TV Mix. Na época da Astrid. Na época da Astrid e tal. E depois essa mesma personagem, que era a Condensa Giovanna, apresentou o programa junto com a Astrid e com o Sérgio Grazmann. Então eu fiquei famosa no começo para isso. A Hebe me convidou para o programa dela. E aí fui, fui fazer show de calor. E aí fiquei famosa no Brasil inteiro por causa dessa personagem. E o Antunes Filho também me botou como tia no espetáculo, toda a nudez era castigada do Nelson Rodrigues. E muita gente me confundia com o Leão Lobo, que o Leão Lobo fazia uma peça também que tinha, ele fazia uma pastora do pastorio e todo mundo achava que eu era a pastora do pastorio ou ele a tia do... Ô Mama, ele te incomodava aquela história? A Mama é homem ou mulher? Nada, isso aí foi o conselho do Silvio Santos. Foi? Foi. Quando o Silvio Santos me chamou, ah, eu quero... Que eu fui fazer o programa da Hebe, que era uma brincadeira com show de calor. E a Araci tinha morrido e ainda não tinha ninguém fixo, mas cada domingo era uma pessoa e tal. Ele me olhou, graças a Deus eu fui bem naquele dia. Ele olhou e falou, traz essa italiana aqui para fazer o meu júri, que eu quero experimentar ela. E eu fiquei no júri três anos. Que legal. Três para quatro anos. E no quinto ele descobriu que eu não era exatamente uma condessa, que eu não era italiana e que eu nem era mulher. Ele achava que você era italiana, mulher e condessa? É, ele gosta muito. É, ele achava. E que chamava Giovana. E chamava Giovana. Aí ele me chamou no camarim dele e ele falou assim, escuta, é verdade que me contaram? Falei o quê? Que você não é mulher? Falei, ô Silvio, você não sabia? Eu sou um ator de teatro. Essa é uma personagem. Ele falou assim, muito inteligente. Eu falei, então de hoje em diante não revela para mais ninguém. Fica este mistério. Então, quando eu perguntava, a mama é a mama e a mulher, aí eu respondia, se eu fosse homem, mudaria o seu conceito sobre mim? Não. Se eu fosse mulher, mudaria o seu conceito sobre mim? Não. Então, eu sou a mama brusqueta. Ô mama, mas também teve uma época que você falava que você era uma fada, não foi? É. Era maravilhoso isso. Uma fada. Uma fada. Uma fada.